Sim, Brasil! Chegou o momento debate, a gente espera, aguarda, fica só aqui, não é? Aguardando a hora certa pra ver Chico Garcia. Não é nada como o dia após o ano, né? Pra ver, é, né? Hoje estamos bem. Ah, é? É, cara, segunda-feira sempre é complicada, né? Segunda. A segunda é péssima. É, já passei por isso, não é? Cê sabe, cê sabe, cê sabe. Eu poderia passar mais um ano pra aprender melhor as missões da série. Não, tá super legal, já foi a experiência bacana, tchau, obrigado, vamos em frente. Dedê, qual é a sua manifestação do dia? Minha manifestação do dia? Porque você tá num momento, que pelo amor de Deus, não sei o que vai vir, irmão. Cada frase atrás de frase, eu falo, mano, algum bagulho vai acontecer, hein? Tá verde. Hoje ela sacou o negócio, pá, falei, é, psss, na hora que amadurecer então, lascou. Ah, tá verde. Tá verde. Na hora que amadurecer, lascou. Lascou. Pô, tch, um negocinho no meu bolso, aí eu olhei assim, o gâncio e o cano. Ah, malandro. Não sei lá, é tão poucas vezes que eu posso ser feliz na plenitude, que eu tô sendo mesmo, 100%, nem uma folga, né, Ulisses? É verdade. É, mas... O importante é não folgar e trabalhar bastante. Nós temos que trabalhar. Mas você tem que vibrar mesmo, porque 3x0 no Fluminense não é pra qualquer um. É um super time o Fluminense. E como eu torço pro Inter, é como eu torço pro Inter, entendeu? O torço pro Inter. Agora, eu posso mostrar também toda a resplandecência da juventude. Olha só, o frescuro, a pele, a cutis, a cutis. O colágeno. O colágeno, o ciclo. Ah, eu amo esse ciclo, que vira. É diferente, é diferente, é diferente. Ficou 40 minutos pra fazer esse topete lá no casulo. Testosterona lá em cima. Vou me ter na régua amanhã. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. O Ronaldo, você tá com inveja nesse topete, hein? Tá bem, deixa bem. Quer um desse? Quer emprestado? Fui bom nesse, menino. Doce, doce como o meu. Tempo bom, hein? É, o Ronaldo, ele tá falando da cor verde do meu macacão, que ele tá lembrando de sábado ainda, né? Não, eu pensei que tinha tirado o bolso, um leão de piscinha aí. Sou rica! Ô, Rona, eu vou no último resultado, que é sempre o melhor. É, só isso. Eu não quero o passado, agora. Vai no último. Olha, Lúdula, sentam-se abraçados por mim, Capelanes e Everton Guimarães. O fã, que duplo, hein? Que duplo, hein? Bom, fiz todo esse preâmbulo, toda essa apresentação, porque o assunto agora é polêmico, é tenso. Abel Ferreira tem tanto sucesso no Brasil, mas tanto sucesso, títulos, números. Jogos importantes, competições, que vai gerando uma espécie, não é, de incômodo. Por isso, ele provocou, o Cuca respondeu e, por exemplo, o Mano Menezes resolveu colocar a colher nessa conversa. Olha só. A culpa é minha. São 645 dias de Abel Ferreira no Palmeiras, desde a sua apresentação, em 4 de novembro de 2020. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. Eu não prometo resultados. Eu não prometo títulos. Sem prometer, ele conquistou, e não foi pouco. 5 títulos e que títulos. Bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, Paulistão e Recopa Sul-Americana. Em evidência, há quase dois anos no Brasil, Abel Ferreira, claro, ganhou o amor dos palmeirenses, a simpatia de quem gosta de futebol. Seu nome já foi ventilado até para substituir Tite após a Copa do Mundo no Catar. Mas tantos holofotes em cima do português trouxeram a ele também rixas com os treinadores brasileiros. Só em 2022 tivemos alguns exemplos, com Alberto Valentim, então treinador do Atlético Paranaense, após o título da Recopa Sul-Americana. Vocês viram o que o Abel Ferreira fez? Desnecessário, chutou uma água lá no nosso banco, ela pegou na mesa do delegado, do quarto árbitro. Não entendi que tipo de comemoração é essa, sinceramente, eu não... Desnecessário, tem que perguntar aí para ele, né, por que que é essa idiotice aí que ele fez. Na vitória por 4x2 em cima do Atlético Goianiense e na 12ª rodada do Brasileirão, a rusga foi com o Jorginho. É uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, né, dizendo que ele é cego, xingou ele de tudo quanto é nome e nada aconteceu. Mas tudo bem, vai ficar como se eu perdi o jogo, é o choro do perdedor e as coisas passam e não acontece nada. Campeão paulista de 2022, batendo o São Paulo na grande final por 4x0, mas eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil. Abel atribuiu o revés à sorte. Fomos melhores e no final passou o nosso adversário, fomos melhores na minha opinião, tem o fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz. Cara, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, né, contra o Flamengo, também eu tive sorte e nós fomos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né. Na derrota por 2x1 para o Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes se estranhou com a comissão palmeirense. Não, nem precisa fazer gesto nenhum, né, todo mundo vê, né. Sabe que eu achei que eu estava meio exagerado, aí fiquei olhando o Abel Ferreira do Palmeiras e virei um juvenil em termos de reclamação. E eu não sou o experiente na matéria, eu tenho 43 anos e ainda sou juvenil nisto. E eu ainda sou, como se chama aqui, juvenil, né, sou juvenil. Esse já é sênior, esse é um sênior, já tem 60 anos, é nível sênior. A rixa mais recente foi com o Kuka. Após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, nos pênaltis para o Palmeiras, o treinador do Galo explicou a derrota com dois jogadores a mais. Uma sensação que, de repente, se um jogo fica 11 contra 11, a nossa oportunidade era maior até de vencer do que o 11 contra 10. O Kuka é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha sete jogadores, tinha, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Isso foi, para nós, foi mais fácil de controlar. Aí o treinador colorado, Mano Menezes, entrou na conversa e deu seu pitaco. Vocês já ouviram uma aula, semana passada, que tem que botar a gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. E Kuka fez questão de responder o português. E, claro, dar aquela cutucada no treinador do Palmeiras. Quando você está vencendo, tudo o que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai para o vestiário e escuta a música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. Eu não vi. Perguntava para o professor, você nos meus penaltis. Não, eu fui para baixo, estava a ouvir a minha música. E se perdesse. Quando você cai seis vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o muralha que caiu seis vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeças frias. Podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões, as seis caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel. Parabéns para o Palmeiras. Boa sorte. Futebol e treinadores de lados opostos. Opiniões diferentes. E o resultado, que dito o ritmo. Eu não concordo que no futebol tenha que haver um herói e um vilão. Ai, falam das mulheres depois, né? É, adoram falar que as mulheres têm esse tipo de comportamento. Um provoca, o outro responde, o outro se mete na história. Tipo, ai, alguém está se separando também. Aposto que ele fez isso, aposto que ela fazia aquilo. Todo mundo acha e sabe tudo, né? Dizem que o ciúme masculino é muito pior, né? É, Chico? É, Chico. Você escreve sobre... Ele é reprimido. Então, quando o cara... O Cuca, visivelmente, estava engajado. E aí, quando solta, não consegue segurar. Aí ele fala, fala, fala. Daqui a pouco ele... Pronto, falei. Como se tirasse da água. Percebeu, percebeu que a avalanche veio. É, é isso. Agora tem uma coisa, não é? Foi bem tipo... Denilson Sou, você que gosta dos aspectos psicológicos da vida. Eu resumindo, fofoca. Vai o Candinha. É uma Candinha, é uma Candinha. Estamos criando o Mbappé no Togo Aberto. E aí, você imaginava que os técnicos todos teriam essa resenha nas indiretas, nas entrelinhas? Eu estava aqui pensando... O quê? E até falei, eu expressei aqui o meu pensamento com o Chico Garcia, porque o Ulisse estava falando uma outra parada, estava no outro hit. Claro, não sei. E a gente falou de futebol, ele estava falando de uma outra parada, né? Eu não sei até que ponto, porque eu não vi maldade, de verdade, na declaração, por exemplo, do Abel. Porque logo depois veio a resposta do Cuca e aí, essa semana do... Declaração tática, né, do jogo. É, porque ele falou, poxa, ele não colocou ali jogadores, né, no meio e tal. Então, teoricamente, ficou mais fácil para o Palmeiras jogar com dois jogadores a menos, porque não tinha ninguém agredindo o Palmeiras. Eu, de verdade, não vi maldade na declaração do Abel. Só que agora que você vê o Cuca respondendo, sentiu o golpe, né? Parece que ele sentiu o golpe. Então, aí ele... Mas você concorda que era desnecessário para quê? Você não ganhou, você empatou duas, foi para os pênaltis. O Abel já tinha perdido cinco vezes nos pênaltis, foi para o vestiário lá, ok, fez, né, a concentração dele. Por que falar do técnico que foi eliminado? É só isso que eu acho que é desnecessário. E eu adoro o trabalho do Abel Ferreira. Acho que ninguém aqui defende tanto, e ele nem precisa de defensor. Mas você viu maldade no comentário? Não, mas eu achei desnecessário para aqui falar do cara, tipo, ah, ele não fez isso, então nós nos classificamos, ou seja, levamos para os pênaltis. É muito diferente do que fez o Jorge Jesus, por exemplo. Aquilo, para mim, é... Aquilo, sim, é seríssimo. Né, Ulisses? Aquilo, para mim, é o fim. A declaração do Mano Menezes, por exemplo, do Cuca respondendo... Eu, de verdade, não vejo nada demais. Eu só acho que nada disso precisava ter acontecido. Ficava tudo nos bastidores, sabe, de um nível. Mas não, vão para a coletiva para falar... O torcedor, ele quer ouvir coisas do jogo, do time. Aí tem que ficar nessa coisa. Mas a cultura do português, Renata, ele é ser muito incisivo, muito direto nas respostas dele. É uma questão cultural até. Eu acho até que ele não foi provocar o Cuca. Ele foi falar, porque foi o... Senta aqui, lá, você estudou na escolinha com ele também, não? Foi uma situação. Não, porque eu sou estudado em português, você fica na sua, você fica na sua. Eu tenho na sua, você fica na sua. Já me de fã, você ficou, Abel. Entendeu? Então, não, não é isso. Outro, outro, outro que está na mesma balada do Cuca. O Ronaldo, está na mesma pegada do Cuca. Por quê? Está sentindo o golpe. Entendeu? Está sentindo o golpe. Então, em relação... Tá, continua. Vocês, vocês... Mas é a mesma questão. Você elimina duas vezes o cara, já está ótimo. E não ganhou nenhuma. Era a mesma questão da menina. Você quer falar o quê? Você jogou três vezes com o Palmeiras esse ano e não ganhou nenhuma. Quer falar o quê do Palmeiras? Agora, em relação a essa situação, Renato, que ele falou... Eu, o Norte! Perdemos um soldado, hein? Perdemos um soldado, hein? O que aconteceu no jogo do Palmeiras é histórico, Renato. Uma classificação histórica. Eu acho que o Abel, ele quis pôr assim... Eu consegui fazer com que o time se fechasse, levasse a decisão para o Pênaltis com dois jogadores a menos, porque o técnico do Atlético Mineiro não explorou o meio. Ele falou que se explorasse o meio, o que ele pensa? Eu teria que focar na marcação do meio, abriria para as laterais e eles com os jogadores a mais para jogar. É, ok, eu super entendo isso, mas eu acho que não precisa ter dito. Ai, tipo, ó, Cuca, faz assim porque você não fez, então a gente levou para os pênaltis. Mas eu acho... É só isso, eu acho que ele precisa ter falado, só isso. Eu acho que foi uma análise tática. Não acho que é errado. Mas eu acho que foi uma análise tática sem maldade. Eu acho que o Abel não... O Abel não foi maldoso nisso, Renato. Eu não vejo isso. Ele foi uma análise tática dele do jogo. Não, mas eu falei que ele foi maldoso. Eu falei que ele não precisava fazer isso. Podia pensar, fala com a comissão técnica, fala com a presidente, fala com todo, mas não ali na coletiva. mas a resposta do Cuca caracteriza que o Cuca sentiu o golpe, como bem disse o Denilson. Esgarbe. Mas eu vejo de um jeito diferente, assim, cara. Como é que você vê, hein, Bapê? Como é que você vê, Bapê? A Bapê tá difícil esses dias, hein, mano? A Bapê tá difícil. Mas eu vou fazer até então uma analogia, aqui trazendo para a vida real. Uma analogia? Lá vem a frase de caminhão. Não, essa não é de caminhão. A bala é de caminhão, porque ele ficaria na traseira do caminhão. Aí, até eu. Mas essa é assim, Rê, vamos pôr assim para a vida real, sabe? Você tem uma ex-namorada. Você foi muito feliz com a sua ex. E o atual da sua ex fala um negócio assim, ah, mas você, o seu namorado, lá, seu ex-namorado. Começou com o Chico Garcia, né? Você comecei com o Chico Garcia. É, comecei com o Chico. Putz, essa ideia do Chico é difícil, cara. Não, mas é uma questão que, pô... Aí a mão esquivada é o negrão. Mas o Cuca foi muito feliz no Palmeiras. O que é um dos maiores treinadores da história do nosso futebol? Acho que isso é um fato, né? O cara ganhou tudo, ganhou de um jeito bonito o futebol, enfim. Deve ver o Abel, que está no Palmeiras, também ganhando tudo, falando, meu, Cuca, você errou, você devia ter feito isso. Deve bater um ciúminho nele, assim, de, putz, cara, o cara está ganhando tudo lá onde eu fui feliz e ainda, meu, ganhou de mim, falou que eu fui mal numa questão tática. É um cara que ganhei tudo no futebol. Eu acho que ele viu mais desse lado, assim, por isso que ele sentiu. E se o Abel quiser provocar também, que provoque, cara. Pode, meu. Tem aquela história do Renato Gaúcho, né? Eu não entendi isso aí. Exatamente. Eu não entendi isso aí que você quis dizer. Já era. Acho que esse caminhão que você pegou era furgão pequeno. Era grande. Eu não entendi, porque eu vejo o Cássio hoje lá no Corinthians, arrebentando, eu não me vejo assim. Nossa, porque eu fui pra ele lá, não sei o que, não sei o que. É, mas o Cássio nunca veio a público e disse assim, ó, o Ronaldo teria que ter feito assim a defesa, espalmou errado. Não se fala isso. Não se faz isso. Agora, a verdade é uma só, né? Ou falar se o seu comentário foi ruim, ou isso, ou aquilo, ou ovo, você tem que comentar isso, você pode falar com a pessoa, você pode fazer em ovo, mas aí numa coletiva, desculpa, Ronaldo. Desculpa, não. Eu assino em balde que eu assino agora. Ok, ótimo. Você já terminou? Você não vai assinar. Porque é isso mesmo. Não tem nada que se ver com que nem o... Ah, ó, você viu que o Denis falou lá e você não falou nada? O comentário é dele, irmão. Nós estamos aqui pra todo mundo comentar. Agora, se ele for enxerido, e ele colocou o nariz lá, onde não é chamado, assine ele pra meu. Ele abriu a porta. Ele abriu a porta pra tomar de porrada na internet. Isso aí fica à vontade, irmão. Aí você não acha, Ronaldo, Paulo? Eu não acho, velho. Mas aí é tua, tô com você, se vira. Então, assim, agora, ele foi além. Ele tá indo além aí com os amiguinhos da imprensa que tão jogando confete toda hora nele. Tão jogando confete. E, Abel, o mesmo que joga confete, vai tacar ali pedra, hein? Já vou dizer pra você aí, já. Que tá cheio de puxa-saco teu aí. Tá, tá cheio. Os caras, olha que bonito, que ele falou do outro time. Ai, que legal. Na hora de você falar no time do cara, aquela coisa toda e falar de você, é porrada. Então, eu vou resumir aqui. Ele tá derrubado. Se cada um varrer a sua calçada, como diriam os garbinhos, essa é bonita, essa eu li hoje, li hoje. O quarteirão inteiro estará limpo, bebê. Ah, ele tá inspirado, gente. Agora é o seguinte, Everton, tipo opinião, até porque eu sei que você conhece muito bem o Cuca, não é? E acabou que parece que a história da Libertadores não terminou quando o Palmeiras venceu nos pênaltis. E o Mano Menezes aproveitou e já deu também uma pitadinha na história. Everton. Renata, eu sinto que indiretamente você quer passar um recado de que na quinta-feira torcerá para o América contra o São Paulo. Te agradeço muito pela mensagem subliminar através da indumentária que V. Exª está usando hoje. Bom, vamos lá, vamos começar do início. Ronaldo, quando tiver pênalti para o Atlético, varra a sua calçada. Esqueça o Atlético. Muito obrigado. Desliga o microfone dele agora e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa é analisar que o Abel é monstruoso. O Abel é um baita de um treinador. O trabalho que ele faz no Palmeiras é um trabalho que é uma referência no continente. Ponto final. Ponto final. Essa avaliação, ela precisa ser feita com muito critério porque o Abel foi perguntado, o repórter levou uma resposta do Cuca, que falou primeiro, no primeiro jogo, e o Abel, depois de saber o que o Cuca havia dito, eu senti, sim, que o Abel deu uma provocada. O Cuca dizer que, ah, seria mais fácil 11 contra 11, eu acho que o Cuca se expressou mal. Não há como, em hipótese alguma, 11 contra 9 ser pior do que 11 contra 11, ou 11 contra 11 ser melhor do que 11 contra 9. Não dá para entender. Mas eu acho que o Cuca se expressou mal. O Abel respondeu provocando sim. Mas o que o Abel disse que o Cuca deveria ter feito, por que ele não fez contra adversários onde ele enfrentou muita dificuldade? Ele classificou o C contra o Atlético nos dois anos. Mas ele ganhou do Atlético nos dois anos, ele ganhou do Cuca nos dois anos, ele ganhou do Cuca no ano anterior, quando era técnico do Santos. Então, eu não estou aqui tomando dores, não. É uma análise sobre o que ocorreu. E aí o Cuca, no jogo de domingo, foi perguntado sobre o que ocorreu na semana anterior e respondeu. Para nós é ótimo. Agora, tem muita gente tratando o Abel, que é realmente um monstro, como um semideus, um grão-mestre, um coach machine, quando ele é um baita treinador, mas que também erra. que também não teve um método, uma formatação infalível para ganhar do Cuca. Estou falando ganhar, classificação aconteceu. Estou falando ganhar com estratégias. Ele também não conseguiu ganhar do Cuca. Então, eu entendo que vale a pena badalar o trabalho? Sim. O Cuca, no passado, foi muito badalado e fez um trabalho excepcional. O Abel, badalado, e faz um trabalho excepcional. Para nós, na imprensa, é ótimo que isso aconteça. Quando o Mano entra lá, se entrar mais uns dois aí, aí eu vou te dizer, hein? Aí vai ficar bom de vez, porque a gente tem assunto para debater aqui. Agora, achar que o Abel é santo, que não fez para provocar, e achar que, do outro lado, o Cuca também não respondeu para provocar, aí é inocência demais. Que eles se adoram, que são grandes amigos. Não. Um quer comer, o outro vivo. A verdade é essa. Por enquanto, nos confrontos, o Abel levou a melhor. Mas o Cuca tem razão. Onde o Cuca foi desonesto na resposta? Onde o Cuca mentiu na resposta? Então, está tudo certo. Agora, tratar, não entender que o Abel também é um cara que sabe trabalhar e muito bem com a perfumaria retórica, aí é não querer enxergar. Porque quando ele vence, vence bem, os jogadores executaram o nosso projeto. Quando eu empato ou perco, ou é arbitragem ou é sorte do adversário. O Rogério Sentaí para provar o que ele disse. Ó, agora tem um outro contexto. Calma, volta, volta. O Everton, o Everton disse o seguinte, que o Cuca teria falado primeiro sobre a questão de que dois a menos, seria mais fácil se não tivesse os dois a menos, porque o Palmeiras não se fecharia tanto e 0x0 levou para pênaltis e aí passou nos pênaltis. Mas se o Cuca deu pitaco na história do Abel e o repórter perguntou sobre isso, aí eu também já não posso criticar o Abel. E o repórter chega e fala... Mas se foi gratuito, se veio espontaneamente, eu não gosto. Agora, se veio de lá e chegou nele e ele respondeu, é outra história. Porque na coletiva foi falado... Não sei se eu estou falando alguma bobagem. Após o jogo, na coletiva, após o jogo... Não, você está muito bem. Obrigada. Após o jogo, após o jogo, foi falado. Vocês podem me corrigir, eu permito. Porque a coletiva do Cuca foi primeiro, depois do jogo, aí vem o Abel. Ele foi antes de falar. Foi antes de falar. Depois vem o Abel. Não é mesmo? E aí, na coletiva do Abel, foi falado isso. O Cuca falou lá que seria mais fácil jogar 11 contra 11. E o Dr. Galo está equivocado aí, Dr. Galo? Dr. Galão aí? E não seria... Porque é o seguinte, eles pegam, a imprensa pega uma palavrinha de um do outro e vai jogando aqui na hora que quer, a imprensa. Porque o começo da imprensa do Abel também, agora, esse último jogo aí que eles venceram, ele já começou... É, fecha a porta aí que eu não falo mais. Fecha a porta aí que eu não falo. Isso aí eu não falo. Isso aí já está dando pancada em jornalista. E os jornalistas lá com a camisa por debaixo do Palmeiras não levam a público. Porque eu ouvi a entrevista desde o começo. Eu adoro ouvir. Eu gosto de ver o jogo e ver a entrevista. E ninguém trouxe. E o Dr. Galo aí agora está querendo fazer joguinho. Olha, pega 30 segundos de um aqui, 30 de outro ali e quer combater, fazer um debate de coletivo. Vai no ferro, pô. Está varrendo geral, hein? Toca o molejão aí, ué. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, mas quer varrer a calçada de todo mundo, hein? E todo time que ele agarra, cai. E todo time que você se apega, cai. Você está pegando agora o coelho. Vai pegar o América agora. Ah, o seu está ótimo. Vamos ver o que vai acontecer com o América. O seu está ótimo. Agora você fica se agarrando com esse peso, com esse peso, se agarrando ao coelho. O coelho não vai soltar. Ah, eu acho que vocês estão igualzinhos, sabe quem? Abel, Mano, Menezes e Cuca. Ah, são os três aqui, ó. Os três aqui, iguais, iguais. Ô, Everton, bom programa. Tem santo na história, não, hein? Fala, fala, Everton, fala. Não quer falar mais? Ele pode. Não tem santo nessa história, não. Vai com fórum, Dr. Galo. Não tem santo nessa história, não. Não adianta colocar que a culpa é desse ou daquele, não, que não tem santo nessa história, não. O Abel não é bobo, não. Você está sem dormir, você está com a mulher. E convence a turma, o Dr. Fiel aí. Super convencido pelo Abel. Olha, e agora eu vou ser ali, ó. Pra você, não sei pra que eu quero falar. Mas que todo mundo queria falar. Sabe aquela história, eu quero falar, eu quero alfinetar, gente. Tem sociabilidade na vida. Bom, Everton, obrigada, Everton. Está com o olheiro, hein, irmão? Se cuida, hein? Agora, o Marcelão está buscando pra gente a pergunta com a resposta, pra daí sim contextualizar. Vamos ver como foi perguntado pro Abel e como o Abel reagiu e a sequência. Ô, Capelanes, você já brincou na infância de telefone sem fio, lembra? Começa de um jeito, aí quando chega no último, tá tudo errado, hein, Capelanes? Ah, eu adorava essas brincadeiras quando era moleque. Gato Mia, polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, eu adorava. Agora, vocês estavam falando sobre essa coisa aí, do Abel Ferreira, dos treinadores. Eu acho que o meme poderia mudar. Pra ser bem breve, o meme poderia mudar. Galvão, diga latino, sentiram. Todos, todos, sem exceção, sentiram. Porque o Abel Ferreira hoje é o invejado. Através do trabalho dele correto que ele vem fazendo. Ah, quando ganha tá tudo certo. Ele só ganha, ele só ganha. Perdeu cinco jogos da temporada. Cinco jogos da temporada. Tem treinador que passa as primeiras cinco rodadas do Campeonato Brasileiro perdendo. Então, assim, é muito recalque. Vamos esquecer esses cinco aí que me deu uma dor de cabeça no final de semana, mas tá tudo certo. Então, só pra deixar bem claro, o próprio Cuca é o que mais talvez tenha sentido. Porque o retorno dele ao Atlético Mineiro pode ter sido um tiro no pé. Porque todo mundo antes falava só que o Abel Ferreira poderia brigar por uma vaga na Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo. Mas antes o Cuca era o mais falado. E com o fracasso desde o retorno do Cuca ao Atlético Mineiro, agora só se fala em Abel Ferreira. Com a saída do Tite, qual é o grande nome no Brasil pra assumir a Seleção Brasileira? Eu não vejo nenhum outro a não ser Abel Ferreira, Renata. É, Capelanes, esse portão não para, esse portão até tira a concentração da gente lá, né? E ele derruba, né? Porque tudo, ele entrou na cabine domingo, derrubou tudo na cabine, saiu do ar. Mas você viu o que ele falou? Você ouviu o que o Capelanes falou? Obviamente. Ele brincava de pega-perda, ele brincava... Ele disse que Abel Ferreira será o técnico da Seleção após o Tite. Mas eu tô falando isso há seis meses. A CBF vai permitir finalmente o técnico estrangeiro? Vai permitir, tem que permitir. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje. E tem tudo pra assumir. O sonho da CBF, você sabe quem é? Quem é? Quem que é o sonho da CBF? Quem, quem, quem? Guardiola. Quem? Guardiola. Tá, mas você acha que o Abel... Ah, não, mas você sonha. Peraí, gente. Não, não, não. Mas o Guardiola... É, sonho mesmo. Você acha que o Abel vai deixar o Palmeiras? Ele já disse, ele já disse. Sim, mas depois da Copa do Mundo pode mudar muita coisa. Você acha, então, que o Abel vai deixar o Palmeiras pra treinar a Seleção? Ah, recebeu uma mensagem agora aqui, ó. Eu não tenho... Se ele for... Recebeu a mensagem que agora tá vendo aí. Obrigado. Meu canalinho. O que foi, Chico? Coloca aqui, ó. Se o Abel for treinador da Seleção Brasileira, ele já tem dois auxiliares. Cuca. Imando. Imando. E... E... E Rogério Senna. Imando. O Rogério? Não, o Mano vai ser o observador. Olívio. O diretor. O Jorginho vai ser o Olívio também. Meu Deus do céu. Quanta besteira do Jorginho. Mas todo mundo vai ajudar ele. Ele não esquece do Jorginho, certo? O Jorginho vai enganar a vida do Ronaldo quarta-feira. Chegando a hora. Ai, roda. Tá agarrado no texto. Jorginho já tá arrumando desculpa. O Jorginho falou que o Abel tá alugando os apês na cabeça dos discriminadores. Tá, tá. É tripegs ainda. Pô, Delilson. Mas tem, a gente tá vendo que tem essas tretinhas. É lógico. Você gosta. Ah, você acha que os caras saem do jogo? É só vocês que pensam em Genus. Ai, saem do jogo, nem lembro o que aconteceu. Lembra, lembra. Ninguém pensa mais. Aí tem o retorno. O Delilson brigava com o roupeiro por causa do calção. Ele falou, ó, o calção, o calção do Raí é mais apertado, o meu não é porque é. Ah, não acredito. Então eu tinha esse negócio. Tinha que dar gosto, tinha que dar pôr. É, a meia. A minha meia tá daqui, ó. Tá soltando aqui, ó. Tem que amarrar. Tem que amarrar. Mano, você é um felon. É verdade. Brigou com o roupeiro. Falei, vai, vem, conta as ideias. Você volta o calção que é apertado. Ah, pô, você não ficava brigando. Ah, a minha meia tá caindo. A do Raí não cai. A minha cai. Pô, o que é isso, Felipe? Ah, bom, pai. Joga a bola aí, velho. E você nunca xingou o Marcelinho, né? Marcelinho? Se não fizer, ela não vai ficar. Era assim, só sinal. E um jogador lá que mandasse olhar pra frente? Quem? Já estava no sonho dele. Pô, o que que foi? Pai, temos agora, temos agora a tão comentada sonora e a pergunta. Tudo junto. Vamos lá. Acho que a produção foi atrás. Não, quero ver o começo da Abel. É, é, olha pra frente aí, irmão. Boa noite. Eu tenho uma pergunta pro Abel e outra pro Everton. Pro Abel, o Cuca veio aqui e acabou de falar que você criou um ferrolho defensivo, né? Duas linhas de quatro, depois da expulsão do Danilo. E isso acabou dificultando pro Atlético, que ficou com menos espaço. Ele até disse que o Atlético teve mais espaço quando o jogo ficou 11 contra 11, né? E aí eu queria saber sobre o ferrolho defensivo. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha sete jogadores, tinha por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os dois pontas por fora, os dois laterais abertos, os jogueiros ainda por trás e poucas jogadores dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi, para nós, foi mais fácil de controlar. Claro que nós com menos um, nós como é que conseguimos atacar como equipa com a qualidade que ele tem? Ele sabe e reconheceu isso, que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado. Foi ele que disse, não fui eu. E acho que quando ele vir o jogo vai perceber que a nossa equipa foi muito competente, mas que há ali uma ou outra situação que ele podia ter aproveitado também. E quando eu vi o adversário jogar por fora, por fora, por fora, nós conseguimos fazer uma boa parede. E eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós chegámos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário. Olha, foi perguntado e falaram, o Cuca disse tal coisa. Foi bem assim, o Cuca na coletiva disse, e aí sim. E ele começou elogiando o Cuca. O Cuca é um grande treinador, tem que respeitar, só que vacilou. Mas no final deu sim, deu aquela, sabe aquela história na lição de moral? Mas falaram para ele que o Cuca começou.